Eu disse, anda bem, chama-se o burro do carago! Vai Tiago, mais! Vais tudo para cá de onde vais se foder! Aviste-te já? Por que ele está com o bidão na mão? Aquela porra para estourar não custa nada! Deixa eu dar, é para ele dar força, desfoda! É para ele dar força! Foda! Que burrice do caralho! Um galão de algo com a mão e um galão do barco! E tem o hospital aqui? Ai, que caralho! O povo está muito fraco!